Olá, eu sou Viviane Hesseu Dias, eu sou infectologista do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecções aqui do Hospital Marcelino de Champanhar, e a nossa conversa de hoje é sobre a prevenção das infecções relacionadas aos cuidados de saúde em tempos de pandemia. Vamos falar aí das medidas da Meta 5, Segurança Internacional dos Pacientes. Vamos lá? Lembrando aqui para vocês então das metas internacionais de segurança do paciente, a Meta 5 refere-se à redução dos riscos de infecções associadas aos cuidados de saúde, e para atendermos a essa meta, a gente precisa fazer com que toda a equipe hospitalar higienize as mãos nos cinco momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde, e também que sejam praticados os bândalos de prevenção de infecções associadas a dispositivos invasivos na prática da assistência a beira-leito. Vamos seguir então na nossa apresentação, esse é o sumário, vou falar um pouquinho da importância da co-infecção bacteriana na COVID, surto de assineto multi-R, ações para o seu controle, uma mensagem final e mais ou menos o tempo da nossa apresentação é em torno de 10 minutos. O racional então, para a gente falar um pouquinho, começar esse assunto, eu queria abordar uma situação aqui entre infecção comunitária e hospitalar, então a infecção comunitária do paciente com COVID-19 é infrequente, a pneumonia bacteriana associada é em torno de 0,6%, esses pacientes têm utilizado muito antibiótico, apesar de não ter justificativa para isso, então a conclusão é que a co-infecção por ser infrequente no início do quadro não justifica a terapia empírica com antimicrobianos para todos os casos, a gente tem que individualizar caso a caso. Já na infecção hospitalar, esses pacientes, 7% de pacientes hospitalizados com COVID-19 desenvolvem alguma co-infecção bacteriana, a maioria localizada em UTI, em UTI em torno de 56,8% dos pacientes têm alguma co-infecção bacteriana, o tempo médio é de 10 dias para essa infecção aparecer, grã negativos, principalmente os MDRs, além de estafiloáureos e alguns casos em infecção fúrgica, são os patógenos mais frequentes. Então, só para a gente ter uma ideia, e aí seguindo aqui na apresentação, eu destaco para vocês o acinetobacter baumani, que é um bacilo grã negativo não fermentador, e a sua presença como patógeno em pacientes com COVID-19, tem sido relatado em alguns artigos, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um surto em um hospital em New Jersey, que aconteceu de fevereiro a julho de 2020, e eles notaram o aumento da colonização e infecção de acinetobacter baumani no paciente COVID-19, principalmente devido à queda, à fragilidade, na adesão das medidas de prevenção básicas de controle de infecção, devido a todo esse contexto de pandemia. A co-infecção com acinetobacter baumani no paciente COVID-19 também reflete nas questões relacionadas à mortalidade, como mostra essa publicação. Então, é importante a gente olhar para essa infecção e fazer de tudo o que a gente puder e que tiver ao nosso alcance para reduzir essas infecções. Nossa situação local aqui do estado, a gente está tendo o caso de acinetobacter baumani do ano passado para cá, em virtude da pandemia, aumentaram muitos casos de pneumonia associada à ventilação mecânica, e esse patógeno tem feito parte do agente etiológico com maior frequência. Na nossa situação local hospital, a gente tem tido o caso de colonização e infecção também por acinetobacter nos nossos pacientes, principalmente paciente de terapia intensiva COVID-19. 73% dos nossos casos são infecção, 27% colonização, e a nossa letalidade está em torno, na média, de 50%. Que causas a gente pode discutir sobre essas ocorrências? Existem condições de base que são do paciente, o paciente invadido, fragilizado, o tempo médio de permanência muito elevado, o paciente pode ser fonte de bactéria multiresistente, e o acinetobacter acaba ficando no ambiente por muito tempo, então ele facilita que ele permaneça e que o surto aconteça. Os colaboradores novos, as adaptações de situações em que a gente está trabalhando para atender melhor os pacientes COVID, a fragilidade na capacitação, na prática das rotinas, tudo isso intensifica ainda mais o risco, então isso é bem importante e tem que ser olhado para todos esses processos. Se tem fragilidade em fazer coorte, medidas de precaução, fragilidade na agência das mãos, fragilidade na limpeza da superfície, esse risco aumenta, a gente tem mais infecção, mais colonização por acinetobacter baumânia. O plano de ação para resolver essa situação, ele é multiprofissional, a gente já vem trabalhando aí com algumas semanas aí com as equipes multiprofissionais, e uma das ações é o envolvimento dos médicos nessa ação, e essa capacitação aqui para vocês é um dos itens do nosso plano de ação para que vocês também estejam conosco nessa harmonização e nessa adesão às práticas básicas de prevenção de infecção. Então nessas medidas básicas que eu gostaria de comentar com vocês aqui nessa segunda metade da aula, é falar sobre a higiene das mãos nos cinco momentos, adesão às medidas de precaução e um pouquinho dos bandos de prevenção associados a dispositivos invasivos, infecções associadas a dispositivos, mas a gente sabe também que a limpeza do ambiente é super importante, não vai ser tema da apresentação, mas a gente tem tratado aí com a equipe de enfermagem, equipe de hotelaria, e a racionalização do uso de antimicrobianos é fundamental também para a gente não expor o paciente a antibiótico desnecessário. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo que vai demonstrar um pouquinho sobre como que é a dinâmica dessa questão aí da transmissão de patógenos no ambiente hospitalar. Esse vídeo, então, foi produzido antes da pandemia, né? Todo mundo sem máscara. Esse profissional vem visitar dois pacientes numa enfermaria, ele já deveria ter higienizado a mão, que é o momento antes de tocar no paciente, né? Mas ele vai direto para as luvas, e aí calça as luvas, sem higienizar as mãos, e vai tocar no paciente. E aí ele coloca, se você pudesse ver as bactérias, né? E aí ele vai colocar uma cor para sinalizar para nós como que seria essa transmissão aí no ambiente hospitalar. Ele avalia a ferida e olha só, ele com a mesma mão com a luva, toca na sua roupa, toca no armário, abre gaveta, pega material e volta para fazer o cuidado do paciente. E assim a gente vai espalhando as bactérias do paciente no ambiente onde ele está. Aí ele vai jogar essas luvas no lixo e ele deveria, nesse momento, higienizar as mãos, né? Porque a gente sabe que pode passar porque as luvas têm microfuros. Ele não higieniza a mão, volta, né? Toca novamente no ambiente, toca no rosto. E aí vai diretamente para outra paciente, sem higienizar as mãos, comprimenta, toca na pele, toca no rosto da paciente, na medicação que ela está utilizando. E assim ele vai espalhando essa bactéria, né? As bactérias de uma paciente para outra paciente. Então é bem impactante essa questão. As luvas aí não substituem a higienização das mãos. E sempre a gente deve calçar luvas e remover, higienizando as mãos. Dessa forma, eu queria destacar muito aqui com vocês a importância dos cinco momentos de higiene das mãos, que a gente deve sim praticar na beira do leite, né? Isso é para todos os profissionais, os médicos estão incluídos nos cinco momentos. A gente tem que higienizar a mão antes de tocar no paciente, sim. Logo após tocar no paciente, antes de fazer qualquer procedimento asséptico, a gente tem que higienizar a mão de novo, né? Se a gente já tiver higienizado no momento antes de tocar no paciente. Após contato com fluídos ou secreções corporais do paciente. E após tocar em qualquer superfície ao redor do paciente. Então é muito importante que a gente conheça e pratique os cinco momentos de higiene de mãos na beira do leite. A campanha desse ano da Organização Mundial da Saúde fala sobre segundos salvam vidas e realmente são 20 segundos que podem fazer total diferença para o paciente na beira do leite. Se você higienizar a mão corretamente, antes de tocá-lo, antes de fazer um procedimento, a gente protege o paciente contra bactérias multiresistentes no ambiente hospitalar. Um outro ponto importantíssimo da gente conversar aqui é sobre as medidas de precaução. Então, para a gente prevenir a transmissão cruzada de bactérias multiresistentes de um paciente para outro, a gente tem que usar medidas de precaução, além de tentar realmente fazer a corte, quarto privativo, que a gente tem que adaptar diante da situação que a gente está vivendo. Mas o uso do avental entre um paciente e o outro não dá para a gente abrir mão. É importante que ele seja usado, vestido antes de você fazer o cuidado, daí te retirado logo após que você terminou o cuidado. E a utilização das luvas também é super importante, que você lembre de higienizar as mãos antes de calçar as luvas e higienizar a mão depois de retirar as luvas. Senão a gente vai transmitindo aí os patógenos de um paciente para outro. Se você for cuidar de um paciente, que você vai manusear um curativo e depois fazer uma medicação ou mexer no cateta central, durante esse momento você tem que parar, tirar luvas, higienizar as mãos, colocar luvas novamente e fazer o cuidado quando você vai mudar de um procedimento sujo para um procedimento limpo. Então, é super importante e eu queria frisar muito com vocês isso, que não dá para a gente tolerar não trocar o avental entre pacientes e não vestir o avental quando ele está recomendado aí nas precauções, ok? E para finalizar aqui o nosso último slide em relação aos bandos de prevenção, a gente tem três principais infecções associadas a dispositivos invasivos, que é a infecção associada à cateta central, ventilação mecânica e sonda vesical de demora. E para essas infecções a gente tem algumas recomendações específicas, que é um conjunto de medidas, é um pacote de medidas que se chama bundles, que quando eles são praticados em conjunto, durante toda a assistência do paciente, a gente aumenta a chance de reduzir infecções associadas a esses dispositivos. Então, os bundles são as medidas que devem ser praticadas à beira do leite, durante todo o cuidado do paciente. Esses bundles trazem orientações sobre a inserção adequada desses dispositivos, escolha do melhor sítio, evitando o femoral, por exemplo, no cateta central, a barreira máxima de proteção, na hora de você inserir o cateter, a higiene das mãos, a escolha do sítio. Todas essas questões são importantes para a prevenção de infecção associada ao cateter central e no manuseio, a higienização das mãos, sempre que for acessar, e a higienização das conexões com o suave alcoólico, 70%. No caso da pneumonia associada à ventilação mecânica, a cabeceira elevada, sempre que é possível, o cuidado com a sedação do paciente, os protocolos de desmame, tão logo seja possível, a higiene oral com clorexidine, a aspiração das secreções para não se acumular em cima do balonete, do cuff, e deixar sempre o cuff bem insuflado. Então, o trabalho da enfermagem, o trabalho da fisioterapia, o trabalho médico, eles têm que estar muito sincronizados aí no paciente para evitar realmente pneumonia associada à ventilação mecânica. E na sonda vesical de demora, os cuidados na inserção e manutenção, não deixar a bolsa ficar acima de dois terços de preenchimento, fazer o esvaziamento da bolsa e o manuseio sempre com a higiene das mãos, e também o manuseio e a higiene do períneo com a fixação adequada da sonda vesical. Então, todas essas medidas falam de racionalizar o uso, não usar quando não é necessário, práticas seguras de inserção e também de manutenção, tendo sempre em mente a higienização das mãos e o uso consciente das luvas, permeando todas essas ações. Para finalizar, então, as mensagens finais aqui é que essas complicações bacterianas são realmente uma realidade. O surto de bactéria multiresistente dá mais impacto ainda ao desfecho dos pacientes, o desfecho é pior, esse desfecho. As medidas de prevenção são simples, pessoal, mas devem ser praticadas por todos, sem exceção. E a equipe médica faz parte desse time multiprofissional. Não tem como a gente conseguir boa eficácia nessas medidas se todos não realmente estiverem conscientes. Então, eu faço um apelo a vocês, né? Se somos profissionais da saúde, se a gente tem consciência do que a gente deve fazer, não tem desculpa, gente, para a gente não seguir essas recomendações e, assim, favorecer a redução dessas infecções, protegendo os nossos pacientes e protegendo também os profissionais da saúde. Eu agradeço muito por sua atenção. Isso é o que eu tinha para falar para você hoje. e eu peço que vocês registrem a presença de vocês, né? Respondendo as questões sobre essa apresentação no Forms. Eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada e até mais.